Todos esses celulares, computadores, HDs e câmeras digitais foram apreendidos nas casas dos suspeitos presos. Neles contém material pornográfico infanto-juvenil que estava sendo compartilhado pela internet. Eles agiam sozinhos, fazendo parte de uma rede mundial de compartilhamento de imagens. Os 51 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Criminal de Goiânia e estão sendo cumpridos pela Delegacia Estadual de Repreensão a Crimes Cibernéticos que desencadeou a operação Meu Zeloso Guardador que faz alusão a uma oração feita pelas crianças, visando a prisão em flagrante de investigados. Nós realizamos o monitoramento e através da análise de mais de 100 mil arquivos nós pineramos e chegamos nesses 51 alvos. Representamos judicialmente pela expedição dos mandados de busca e apreensão e hoje estão sendo cumpridos. As investigações começaram há quatro meses e mais de 100 mil arquivos foram analisados em 16 cidades do Estado. Os presos não tiveram a identidade revelada, mas segundo a Polícia Civil vai desde jovens de 18 anos, ainda estudantes, também profissionais e até mesmo idosos aposentados. A operação contou com 280 policiais civis atuando em Goiânia e mais 15 cidades do Estado, entre elas Pirenópolis e Tumbiara e cidade de Goiás. Os presos são todos homens. Duas senhoras estavam sendo investigadas, mas depois de buscas nas casas, ficou comprovado que elas apenas estavam vendendo o sinal de Wi-Fi para vizinhos que utilizavam a internet para tal prática criminosa. A pessoa tem que estar em constante monitoramento, verificar quem está fazendo uso da sua internet, porque às vezes você pode ser envolvida em uma investigação e não ter conhecimento disso. A operação Meu Zeloso Guardador foi desencadeada agora por se tratar da semana de comemoração ao Dia das Crianças. A Polícia Civil alerta que o armazenamento ou compartilhamento de imagens envolvendo pedofilia é crime. E quem faz isso, mesmo que em forma de protesto, são incentivadores dos abusos sexuais que as crianças sofrem. Elas foram autuadas, aquelas que são passíveis de fiança serão afiançadas, se elas recolherem elas vão responder em liberdade, e as outras serão recolhidas pelo sistema prisional.